Eu preciso do cervejo, eu entendo a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você viver de sírios Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa por mim E diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de quitar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te vender um dia E o que afasta me dependo de você Mas depois me trago Mas o que eu falo com eles Assim não sou eu Mas depois eu me recordo Mas a verdade é você E o que eu falo com vocês Que tem medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra quem me evito Se eu não posso encantar Teu coração Eu sei que te amo Sei que te mentiras De deixar o meu desejo Eu te quero mais do futuro Eu preciso do seu erro Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero de você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Gostou? E uma outra? Vocês devem ficar bagunçando Dá toda essa aí vai Porque o povo canta essa moda Pode passar cinquenta anos Que o povo vai cantar do mesmo jeito Quero ver, vai Pra vocês cantarem Eu só vou puxar aqui Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Essa saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você Meu doce e meu Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha paz chamada Minha alegria Meu corpo de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Já mais transparente O meu amaldiço de lado E o inconsequente Um prazo todo o quarto E se eu Eu me ganhei É o amor Que me mexe com a minha cabeça E me deixa assim E faz eu pensar em você E esquecer de mim E faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que me mexe com a minha cabeça 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 Difícil demais, te amar assim Me atender, tem que ter o fim Preciso perder, o peso em que falo Parei de perder, vou me declarar Um pouco de saudade quando você sofre Dá uma vontade de lhe dar seu nome Uma loucura um pouco insensuante Pra me sentir bem, só tenho uma saída Pra ser você ficar de vez na minha vida Certo dos teus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O teu sorriso é você Eu te amo É paixão que não tem fim Pela vida, por inglês E quero ter você pra mim Gente, obrigado pelo carinho de você